E se você ainda não se programou pro fim de semana, presta atenção nessa dica que a gente vai dar agora. Quer cair na brincadeira? Então se liga, porque o maior circuito de brinquedos infláveis da América Latina está em Araçatuba. A repórter Priscila Andrade está ao vivo no local e conta tudo pra gente. Aí já tá se aquecendo, né? Boa tarde, Priscila. Como é que tá a brincadeira por aí? É isso mesmo, dona Andréia. Eu tô me aquecendo. Sabe por quê? Porque aqui em Araçatuba nós temos o maior parque inflável da América Latina, que está exatamente em Araçatuba. Dá uma olhada só. É um parque inflável com mais de 20 módulos de desafios pro público ficar pulando até dizer chega. Engraçado que eu tô aqui com uma turminha, Andréia, que jurou de pé junto que conseguem completar todos os 20 módulos primeiro do que eu. É isso mesmo, pessoal? É. Aham, sim. Mas eu só como uma pessoa que gosta de ouvir a voz da experiência, vou falar aqui com o seu João. Seu João, você ouviu? Essa ousadia dessas crianças. Você acha que elas conseguem? Vi. Vamos conseguir, com certeza. Eu também acho, seu João. Com certeza. Obrigada, viu? Mas eu gosto de um desafio e eu acho mais. A nossa monitora aqui vai dar uma colher de chá. Libera logo essa criançada que a gente vai ver quem é que consegue chegar primeiro. Ok? Um, dois, três e chá. Gente, até coisa fácil. Imagina. É uma coisa tão tranquila. Começa pelo meio. Quem é que não consegue começar pelo meio? Até a criancinha que consegue. Pera aí. Ah, olha ali. Vou até deixar a criançada aí pela frente. Sabe o que é engraçado? É que todo esse parque, ele alia duas coisas. É a fórmula para transformar energia em diversão. Tem escorrega, tem esse labirinto aqui. Vamos ver, Gustavo? Vem cá. Cheguei primeiro. Tem labirinto de floresta, tem desafios de escalada. E eu sem borrar maquiagem. Mas deixa eu conversar com a Marta. Tudo bom? Tudo bem? Aguento bem? Maravilhosa. Fala um pouquinho mais enquanto eu tomo fôlego. Olha, é para toda a família. Pode vir gastar caloria, pode vir se divertir. É saúde, é brincadeira. Você ter um convívio com toda a família e ao mesmo tempo estar buscando uma diversão muito sadia e muito gostosa. E o mais legal é porque o parque abriu especialmente para a nossa participação, porque na verdade o horário dele é das 3 até as 10 da noite, é isso? Durante a semana, se o sol estiver muito forte, ele abre às 16. Mas estamos aqui todos os dias, são todos muito bem-vindos. E aqui no Shopping Praça Nova, o ingresso está quanto, Marta? 15 reais de terça e quarta, 25 reais nos outros dias. E só uma dica, criança com menos de 1,20m, com papai e com a mamãe, pode brincar normal. Peraí, opa, passei um pouquinho, passei um pouco. Estou boa, posso continuar participando? Pode, sim, é muita brincadeira e muito gostoso. Venham todos. Obrigada, Marta. Eu vou continuar aqui o meu circuito porque é o seguinte, você está achando que é brincadeira? Mas não é brincadeira, sabe aquela coisa? Quando você começa a trabalhar, sempre falam para você, né? Olha, você tem que superar obstáculos. Você não pode desanimar. Caiu, você tem que levantar. Você achou que era brincadeira? Também você pode se divertir com isso. Vamos, Gustavo, vamos ali. porque eu quero mostrar que a gente consegue fazer escalada. Vão, menino, me acompanha lá que é dois toques. Vambora! Olha, maravilhoso. Gente, é muito fácil isso aqui. Mais um maravilhoso. E não é só os obstáculos. São, sai daqui, você vence a preguiça, você vence a fome para querer comer. Você passa por um, dois, três desafios. Ai, ai você cansa. Ai você fala assim, peraí, tem alguém olhando? Não? Ai a gente vem rapidinho. Tchau, monitora. E quanta criançada, tá todo mundo ali? Olha só. Você chega e vence primeiro do que todo mundo. Mas peraí. O que é aquilo ali, Gustavo? Peraí, tem mais criançada do outro lado? Gente, é. Tô velha mesmo. Gente, olha aí. Essa criança, ela não pula. Ela voa. São 20 módulos. Que a gente consegue fazer todos os desafios. Não vou aqui não. Que aqui não tem como fazer o desafio. Vem cá, Gustavo. Você consegue vir pra cá? Não consegue? É isso mesmo? Você não vai conseguir vir comigo? Monitora, eu posso dizer que eu consegui completar tudo? Sim. Ô pai. Tô acompanhando, tô acompanhando. Mas como é que a criança consegue vir? Que maravilha, não? Vencida por uma criança de 3 anos. Acompanhada do seu pai. Ai, tá bom. Fica o convite, né? Vocês podem vir brincar que com certeza eu ainda vou estar aqui. Eu não tenho toda a saúde que a Andréia tem, que ela vai na academia, anda de bicicleta, pinda em borda. Eu não. Minha única atividade é levantar o gafo. Mas aqui, olha, eu vou vir de novo, viu? Pra saber se eu consigo perder uns quilinhos. Ai, Andréia, eu fico por aqui, viu? Me encontra mais tarde, daqui umas 8 da noite, talvez eu consiga terminar o circuito. É, agora descansa, eu tô achando mesmo que vai longe disso aí, hein? Trabalho bom, né? Só se divertindo, né? Priscila é um barato. Tchau, tchau. E aí